O ano começa e a preocupação dos pais... Na verdade a gente se prepara para isso, sabe que vai ter todo começo de ano, né? A gente sabe que vai ter essa despesa, a gente já reserva um pouquinho do dinheiro do décimo terceiro para isso. Esse é o quarto ano que o Cláudio precisa ter essa disciplina para conseguir dar conta da lista de materiais, que é extensa. E ele não está sozinho. Essa é a época em que as livrarias e papelarias ficam assim, cheias de gente pesquisando os itens, preços e fazendo checklist do que já colocou no carrinho, para não esquecer nada. Para orientar os pais sobre o que pode ou não ser exigido na lista, o Procon Maranhão publicou uma portaria em 2015 que recebeu uma nova redação em 2018. Ela determina que a lista deve ser veiculada no período de matrícula e deve vir acompanhada do plano pedagógico. Sabe para quê? Para saber se o que está sendo pedido será realmente utilizado. De início ele deve verificar se essa lista foi disponibilizada em um período anterior à matrícula do aluno, bem como se ela venha acompanhada do plano pedagógico. Por quê? Ele precisa verificar tanto o quantitativo, que foi ali discriminado, bem como a necessidade dos itens. Há exemplos, material de escritório, de expediente, material de higiene, enfim, materiais de uso coletivo, como cartolina, como algodão, como copo descartável, eles não são passíveis de serem exigidos por cada aluno individualmente, já que eles estão contemplados na mensalidade. Com tantos detalhes, alguns acham até difícil ir às compras. Para quem está sozinho no meu caso é um pouco complicado, mas aí a gente se desrola, pega ajuda para as moças lá e ela dá uma força para a gente. O que é mais difícil? As folhas de papel crepom, esse tipo de coisa. Por isso, muitas papelarias começam a se preparar bem antes para conseguir atender a demanda que começa ainda em dezembro. Na verdade, já tem uma procura, né, desde o mês de dezembro, depois do Natal, os pais já vêm procurando já as livrarias, evitando filas, né, aglomerações. E esse começo de ano já dá aquela movimentada, né, os pais vêm com as listas. A gente tem todo o preparo de pessoas, né, que a gente já começou para treinar desde o mês passado, tá, já tem treinamento, para que eles sejam muito bem atendidos, muito bem recepcionados, né. Os pais também devem atentar as taxas de material cobradas por algumas escolas. Elas podem existir e até ajudam quem não tem tanto tempo para comprar tudo, mas a adesão não pode ser obrigatória. Ele pode recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor, no caso o PROCON, que vai fiscalizar, bem como eventualmente aplicar uma multa e pedir, digamos, a regularização dessa situação. Ele não fica, então, obrigado a matricular o filho e também levar esse tipo de material para a escola? Não, não fica obrigado. E digamos que, caso essa situação persista, ele pode procurar a última linha de defesa da sociedade, no caso, o Poder Judiciário, por meio de um advogado.